Música Sempre apresenta o amor Quero que tu cuidava do amor Cuidado é ver o amor Só quero me segurar o seu corpo E para onde quer estar Arribada Quero que eu tinha Mas me sabe que o amor Você não está E para onde quer estar Arribada Quero que eu tinha Mas me sabe que o amor Você não está E para onde quer estar Arribada E para onde quer estar Arribada